Num mundo cada vez mais global e competitivo, só a excelência distingue verdadeiramente as marcas únicas, extraordinárias em todos os sentidos. Eleitas pelos consumidores e por um painel de especialistas, são marcas excepcionais cujos prestígio as eleva ao estatuto mundial de superbrands, marcas de excelência. CTT é uma superbrand. Os CTT contam com uma história de quase 500 anos de dedicação, empenho e profissionalismo para aproximar os portugueses e o mundo. São, desde sempre, um importante parceiro das empresas, criando soluções inovadoras que ajudam a comunicar os negócios. Operando no mercado concorrencial, os CTT têm uma estratégia empresarial clara. Assentem diferentes pilares estratégicos, como a preservação do valor do negócio correio, o crescimento das encomendas com o e-commerce, a valorização da rede de lojas e de distribuição. O lançamento do Banco CTT, um passo muito importante que completa e expande o negócio dos serviços financeiros. O novo conceito de comunicação institucional dos CTT, move-nos, reforçado pela campanha de lançamento do Banco CTT, a utilizar o cavalo, símbolo da marca CTT, que transporta consigo os valores de confiança e proximidade ancorada no desígnio que afirma a razão de ser. No Banco CTT, move-nos a vontade dos portugueses em terem um banco mais simples em que possam confiar. Assente na assinatura Banco CTT, o banco que nos move. A inovação presente nas soluções de conveniência e flexibilidade do serviço CTT e SEG, em que o destinatário decide o dia, o horário e o local de entrega de uma encomenda, de forma rápida e simples, assente na promessa da marca. CTT e SEG, move-nos o seu próximo passo. Como parte da resposta às novas necessidades de comunicação na área do correio publicitário, os CTT lançaram recentemente o novo serviço CTT Ads, combinando o meio físico de comunicação, correio físico, com outras modalidades, e-mail e SMS. CTT Ads, soluções de publicidade. A sua marca em boas mãos. Superbrands, selo universal de qualidade e excelência. Superbrands, selo universal de qualidade e excelência.